O Saber Direito desta semana é com o professor Vinícius Riz. O curso é sobre inquérito policial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá telespectador do Saber Direito, essa é a nossa quinta aula acerca do inquérito policial. Muito prazer, o meu nome é Vinícius Riz e estamos ao longo da semana navegando neste tema inquérito policial, navegando em águas profundas na verdade, porque estamos vendo muitos detalhes acerca do tema inquérito policial. E vimos sim coisas que caem em concurso público, coisas que dizem respeito à atuação prática do profissional que vai atuar na área criminal, questões relativas a exame de OAB. Então, tudo isso estamos tratando ao analisar esse tema inquérito policial ao longo da nossa semana. Então, na aula anterior, nós começamos a tratar do tópico arquivamento de inquérito policial, que é um tópico que julgo o tópico mais importante dentro do tema inquérito. E nesta quinta aula, vamos continuar falando de inquérito policial e vamos continuar falando do arquivamento do inquérito policial. Na aula anterior, vimos os motivos para se arquivar um inquérito policial. Vimos que o inquérito pode ser arquivado por ausência de justa causa, sendo este o primeiro motivo tratado pela doutrina para se arquivar o inquérito, por uma manifesta atipicidade do fato, por uma manifesta causa excludente da ilicitude, por uma manifesta causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade por doença mental. Vimos que a inimputabilidade por doença mental, por si mesma, não permite arquivamento do inquérito policial. E ainda, a causa extintiva da punibilidade é o motivo para se arquivar o inquérito policial. E vimos que, para este arquivamento, é necessário que haja um requerimento do Ministério Público e uma decisão judicial. Então, o MP pede o arquivamento e o juiz decide pelo arquivamento. Na aula anterior, nós vimos ainda a questão do recurso contra uma decisão que arquiva inquérito policial. Vimos que a regra é não se admitir qualquer recurso contra a decisão que arquiva o inquérito. E a vítima também não tem a possibilidade de impetrar o mandado de segurança. Pode até impetrar, mas vai ser denegado, porque ela não tem direito líquido e certo, segundo a jurisprudência do STJ. Então, se a vítima fica insatisfeita com esse arquivamento, também não tem muito o que fazer, porque não cabe recurso e não cabe mandado de segurança contra a decisão que arquiva inquérito policial. Mas, na aula anterior, vimos quatro exceções, quatro possibilidades de cabimento de recurso, que são possibilidades curiosas, inclusive. Vimos que a lei 1521 de 51 prevê a possibilidade de recurso de ofício nos crimes contra a economia popular e crimes contra a saúde pública. E vimos que a lei 1508 de 51 prevê o cabimento de recurso em sentido estrito, quando houver contravenção do jogo do bicho e contravenção de aposta em corrida de cavalo fora do hipódromo. Então, nós encerramos a nossa aula vendo essas possibilidades de interposição de recurso contra uma decisão que arquiva inquérito. A regra geral é de que não cabe esse recurso, havendo, no entanto, quatro exceções. E, nesta aula, na nossa quinta aula, vamos ver uma situação que é muito cobrada em prova, que é muito interessante na prática, que é a situação da aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal. O que ocorre quando o Ministério Público e o Juiz discordam acerca do arquivamento do inquérito policial? O procedimento é o seguinte. Chegando este inquérito ao Ministério Público, imagine que entenda o promotor de justiça que é o caso de arquivamento do inquérito policial. Imagine, por exemplo, que este promotor entende que é o caso de aplicação do princípio da insignificância. Então, pede o arquivamento ao juiz. O juiz, por sua vez, entende que aquela situação concreta não permite a aplicação do princípio da insignificância. Ocorreu, portanto, uma divergência de opiniões entre o membro do Ministério Público e o juiz a quem foi pedido este arquivamento do inquérito policial. O que diz o Código de Processo Penal? Este juiz deverá aplicar o artigo 28 do CPP. O artigo 28 do CPP prevê a remessa dos autos do inquérito ao Procurador-Geral, isto é, ao Procurador-Geral de Justiça. O juiz, então, remete os autos ao Procurador-Geral e agora a decisão acerca do arquivamento está nas mãos dele. O que ele pode fazer? Acompanhe. Se este Procurador-Geral concordar com o juiz, entendendo que não é o caso de arquivamento do inquérito, e sim o caso de instauração de ação penal, este Procurador-Geral terá duas possibilidades. O artigo 28 diz que poderá ele mesmo, Procurador-Geral, oferecer a denúncia, então poderá ele oferecer a denúncia, escreve a denúncia e depois assina, porque concordou com o juiz, entendendo que é o caso de instauração da ação penal, ou o Procurador-Geral poderá designar um outro membro do Ministério Público para que ofereça a denúncia. Então, este Procurador-Geral, concordando com o juiz, poderá ele mesmo oferecer a denúncia ou designar um outro membro do Ministério Público para que ofereça a denúncia. E aí surge uma indagação. Se o Procurador-Geral optar por designar este outro membro do Ministério Público para oferecer a denúncia, está este membro do Ministério Público designado, obrigado ao oferecimento da denúncia? Será que ele tem que oferecer a denúncia diante de uma designação do Procurador-Geral? E a resposta da doutrina majoritária é no sentido de que sim, de que este membro do Ministério Público designado pelo Procurador-Geral está obrigado ao oferecimento da denúncia. Vinícius, por que ele está obrigado ao oferecimento da denúncia? A resposta da doutrina majoritária é de que este membro do MP atua por delegação. Ele é um longa-manus do Procurador-Geral. Ele, na verdade, ao oferecer a denúncia, ele está representando a vontade do Procurador-Geral. Sendo assim, ele, membro do MP designado pelo Procurador-Geral, está obrigado ao oferecimento da denúncia diante desta designação. Bacana? Fácil isso? Muito tranquilo. Porém, embora este seja o entendimento majoritário, existe na doutrina uma outra corrente, capitaneada, por exemplo, por Paulo Rangel, no sentido de que este membro do Ministério Público designado não está obrigado ao oferecimento da denúncia. Paulo Rangel alega o princípio da independência funcional dos membros do Ministério Público. Por este princípio da independência funcional, o membro do Ministério Público não pode sofrer qualquer tipo de interferência externa acerca da sua atuação técnica, mesmo que essa interferência venha do Procurador-Geral. Então, o que vai dizer, Paulo Rangel? Não pode a opinião do membro do Ministério Público designado ser moldada por outra pessoa. Não pode haver uma opinião pronta que simplesmente obriga aquele membro do Ministério Público designado ao oferecimento da denúncia. Então, para Paulo Rangel, este membro do MP designado teria a possibilidade de escolha quanto ao oferecer a denúncia ou não, é o entendimento do professor Paulo Rangel acerca dessa questão. Para ele, deve ser aplicado o princípio da independência funcional. Este não é o entendimento majoritário, mas é um entendimento muito importante. Você que presta concurso público, que vai fazer uma segunda fase, é importante que você mencione este entendimento do professor Paulo Rangel. Por quê? Porque existe aí a aplicação de um princípio do Ministério Público, que é o princípio da independência funcional, que deve ser, sim, levado em conta. Então, entendimento do professor Paulo Rangel, este membro designado não está obrigado ao oferecimento da denúncia. Recapitulando, portanto, o procurador-geral, concordando com o juiz, poderá ele mesmo oferecer a denúncia ou poderá designar outro membro do Ministério Público para que o faça. E agora, uma outra situação. Imagine que o procurador-geral, em vez de concordar com o juiz, concordou com o membro do Ministério Público que pediu o arquivamento. Com isso, entende o procurador-geral que não é o caso de instauração da ação penal, e sim que é o caso de arquivamento do inquérito policial. Pensando desta forma, o que fará o procurador-geral? Insistirá no pedido de arquivamento e, diante desta insistência, o juiz estará obrigado a arquivar. Então, o procurador-geral, concordando com o membro do Ministério Público, membro este que havia pedido o arquivamento do inquérito, sendo assim, o procurador-geral insistirá no pedido de arquivamento e o juiz, então, estará obrigado a arquivar o inquérito policial. Bacana isso? Muito bom isso aí. E aí, veja só, o artigo 28 do CPP só prevê essas três alternativas. Oferecimento da denúncia pelo procurador-geral, designação de outro membro do MP para que ofereça a denúncia ou insistência no pedido de arquivamento. Mas a doutrina vai mencionar ainda uma quarta possibilidade para este procurador-geral. Qual é esta quarta possibilidade? É a possibilidade de requisição de diligências à autoridade policial para que possa tomar a sua decisão. Então, se o procurador-geral não está seguro acerca do que fazer, pode ele, sim, requisitar diligências à autoridade policial e, depois dessas diligências serem cumpridas, ele, então, decide aquilo que vai fazer. Esta é uma quarta possibilidade que não está prevista em lei, mas que é mencionada e admitida pela doutrina. Veja, então, que esta aplicação do artigo 28, ela é uma questão muito debatida na doutrina e também muito famosa em provas de concurso público e também de um interesse prático muito importante, afinal, diz respeito ao próprio arquivamento do inquérito policial. Mas é importante que você saiba que, no âmbito do Ministério Público Federal, existe uma regra diferente em relação a essa divergência que há entre o Ministério Público e o juiz no que tange ao arquivamento do inquérito policial. Qual é esta divergência? Esta divergência diz respeito à aplicação, em vez de ser do artigo 28 do CPP, a aplicação será do artigo 62, inciso 4, da Lei Complementar 75 de 93, lei que rege o Ministério Público da União. Esta lei, lá no artigo 62, inciso 4, vai prever que, nesse tipo de situação, para decidir acerca de arquivamento de inquérito, acerca de requerimento de arquivamento, havendo divergência entre o membro do Ministério Público e o juiz federal, haverá remessa dos autos às câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público da União. Ocorrido, então, o pedido de arquivamento pelo Procurador da República e o juiz federal, entendendo que não há motivos para o arquivamento, ou seja, é o caso de instauração da ação penal, a remessa dos autos não será para o Procurador-Geral da República. A remessa será para as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público da União. E aí eu faço a seguinte ressalva. Isso ocorrerá em relação a todos os ramos do Ministério Público da União que atuam em matéria criminal. Então, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e também o Ministério Público Federal, principalmente o Ministério Público Federal, que tem aí a maior atuação. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, isso não ocorrerá, tendo em vista que o MPT não atua em matéria criminal, já que a Justiça do Trabalho não julga matéria criminal. Então, muito importante isso. No âmbito do Ministério Público da União, em vez de aplicarmos o artigo 28 do Código de Processo Penal, vamos para o artigo 62, inciso 4, da Lei Complementar, que rege o Ministério Público da União. Então, vamos para a primeira pergunta do nosso telespectador nessa aula de hoje. Cabe recurso na decisão de arquivamento do inquérito? Marina, essa é uma questão muito importante, questão que foi debatida, mas que é importante ressaltar e frisar, quanto à possibilidade de recurso contra uma decisão que arquiva inquérito policial. A regra geral é de não cabimento de recurso contra a decisão de arquivamento. A regra geral é de que isso não será possível. Porém, existe previsão de exceção em relação a isso. Inclusive, são quatro as exceções que permitirão o recurso contra a decisão de arquivamento. Então, vamos ter, por exemplo, os crimes contra a economia popular e contra a saúde pública, em que é possível o recurso de ofício. Então, neste caso, a decisão que arquiva inquérito, ela será analisada automaticamente. Contravenção do jogo do bicho, contravenção de aposta em corrida de cavalo fora do hipódromo, em que o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. E a legitimidade para interposição do recurso é da pessoa que registrou a ocorrência do fato em sede policial. Então, existem essas quatro exceções, que são exceções que pouco ocorrem, porque a realidade é que nos dias de hoje a gente vai ter essas infrações penais naturalmente sendo investigadas por meio de termos circunstanciados. A gente não vai ter as formalidades que estão no Código de Processo Penal, mas são situações que estão previstas na Lei nº 1.521, de 51, e também na Lei nº 1.508, de 51, e que precisam ser mencionadas, porque, enfim, pode acontecer de uma atuação prática do advogado envolver esse tipo de situação, e ainda, quem está fazendo prova, seja de OAB, seja de concurso público, sabe que esse tipo de situação é comum de ser cobrada em prova de concurso. Então, é importante que os nossos telespectadores tenham conhecimento dessas exceções que estão nessas leis respectivas. Voltando, então, à questão da aplicação do artigo 28 do CPP. Então, você aprendeu como se dá a aplicação do artigo 28 no âmbito do Ministério Público Estadual, dos Ministérios Públicos Estaduais, e você aprendeu também que, no âmbito do MPU, do Ministério Público da União, nós vamos ter uma aplicação diferenciada, porque não vamos fazer incidir o artigo 28 do CPP. Vamos, sim, na lei complementar que rege o Ministério Público da União, a lei complementar 75, de 93, e lá no artigo 62, inciso 4, vamos encontrar as câmaras de coordenação e revisão como órgão que vai fazer o papel do Procurador-Geral no âmbito do Ministério Público da União. Existem outras questões ainda sobre o arquivamento que precisam ser tratadas e que nós vamos tratar na nossa aula aqui no Saber Direito. Uma questão que é moda falar sobre ela é a questão do arquivamento implícito do inquérito policial. Arquivamento implícito, que também denominamos de arquivamento tácito. O que seria esse arquivamento implícito ou arquivamento tácito do inquérito policial? Eu vou explicar o que é o arquivamento implícito ou tácito do inquérito policial. Veja só, imagine que num inquérito policial existam a pluralidade de indiciados. Então, são vários indiciados no curso do inquérito policial e este inquérito é remetido ao Ministério Público. João, Antônio e Francisco são indiciados nesse inquérito. Vamos colocar aí três indiciados pra ficar mais fácil o nosso raciocínio. João, Antônio e Francisco são indiciados no inquérito policial. Esse inquérito chega ao Ministério Público. Imagine agora que o Ministério Público entende que há indícios de autoria em relação a João e Antônio e denuncia João e Antônio pela infração penal. Em relação a Francisco, o Ministério Público não diz absolutamente nada. O que se discute no âmbito do arquivamento implícito é se isso implicaria, essa inércia do Ministério Público, implicaria no arquivamento do inquérito em relação a Francisco, tendo em vista que o Ministério Público só denunciou João e Antônio, então, de forma tácita, o Ministério Público estaria admitindo não haver justa causa para o oferecimento da denúncia em relação ao último indiciado, ao indiciado Francisco. E aí, a pergunta é, se o Ministério Público ficou inerte, omitiu-se em relação a Francisco, haveria em relação a ele arquivamento do inquérito por ausência de justa causa? Essa é a pergunta que é feita no âmbito do arquivamento implícito do inquérito policial. Haveria em relação a este último indiciado, Francisco, arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, ainda que de forma tácita, ainda que o Ministério Público não tenha, de forma expressa, pedido o arquivamento em relação a Francisco? E aí, a questão é a seguinte. A jurisprudência do STF e do STJ não tem admitido a figura do arquivamento implícito no processo penal brasileiro. Por que não tem admitido? Pelo seguinte. Não há previsão legal de arquivamento implícito ou tácito no processo penal brasileiro. De acordo com a nossa lei, todo arquivamento deve ser expresso. Isso significa que sempre o arquivamento deve ser a requerimento do Ministério Público e por decisão judicial. Portanto, nessa situação, para haver arquivamento em relação a Francisco, que é o último indiciado, deveria o Ministério Público ter pedido o arquivamento em relação a ele. Então, denunciou o João e Antônio, pediu o arquivamento em relação a Francisco, de forma expressa, sendo muito claro, pedindo isso ao juiz. E o juiz, então, entendendo que realmente não há indícios em relação a Francisco, determina o arquivamento e o inquérito é arquivado em relação a Francisco. Porém, com o entendimento do STF e do STJ, no sentido de que, em relação a Francisco, não havendo qualquer menção do Ministério Público quanto à denúncia ou quanto ao arquivamento, em relação ao entendimento do STF e do STJ, o que a gente vai ter que concluir? Em relação a Francisco, esta investigação deve continuar e aí, posteriormente, surgindo indícios de autoria em relação a Francisco, o Ministério Público pode aditar a denúncia e incluir Francisco na mesma ação penal já instaurada contra João e contra Antônio. Então, Francisco agora foi incluído numa ação penal que já foi instaurada contra João e contra Antônio e agora esta ação penal vai passar também a contemplar Francisco. Vinícius, tem que ser na mesma ação penal? Na medida do possível, vamos tentar esse aditamento na mesma ação penal. Porém, nem sempre isso é possível. Pode acontecer, desta ação penal já iniciada, lá com João e com Antônio, desta ação penal já estar muito, muito avançada. E aí, estando muito avançada, fica inviável aditar a denúncia para a inclusão de mais um réu. O que nós podemos fazer? Então, podemos ter uma ação penal autônoma para a inclusão deste novo réu. Se não posso incluir Francisco naquela ação já iniciada, porque isso se tornou inviável, então, instauro uma ação penal, ofereço uma denúncia paralela contra Francisco. E agora vamos ter uma ação penal autônoma em relação a ele. Isso é perfeitamente possível se esses indícios posteriores surgirem em relação a este indiciado, que é Francisco. Agora, quando nós falamos desta pluralidade de indiciados no curso do inquérito, estamos falando do denominado arquivamento implícito subjetivo do inquérito policial. O arquivamento implícito subjetivo é aquele em que o Ministério Público, ele se omite em relação ao indiciado. Então, isso pode acontecer, notadamente, quando o inquérito tem muitos indiciados. É possível que o Ministério Público não perceba algum deles ali nas entrelinhas e não ofereça denúncia, ficando inerte, mas nem por isso, segundo o STF e o STJ, haverá arquivamento do inquérito. Havendo pluralidade de indiciados para quem admite o arquivamento implícito, para a doutrina que admite o arquivamento implícito, isto é, que admitiria o arquivamento em relação a uma dessas pessoas omitidas, o que não é o entendimento do STF nem do STJ, para quem admite o arquivamento implícito, nessa situação de pluralidade de indiciados, haverá o denominado arquivamento implícito subjetivo. De outro lado, existe ainda o denominado arquivamento implícito objetivo. O que seria esse arquivamento implícito objetivo? No arquivamento implícito objetivo, a situação é diferente. No arquivamento implícito objetivo, estamos falando de fatos, não estamos falando de pessoas. Neste caso, o inquérito policial abrangerá mais de uma infração penal. Imagine, então, que o inquérito policial, ele contenha um roubo, que está sendo investigado, e também uma corrupção de menores, que está sendo investigada naquele inquérito policial. Então, estamos investigando o roubo e a corrupção de menores. Esse inquérito vai ao Ministério Público. Indo ao Ministério Público, o Ministério Público, então, resolve oferecer a denúncia em relação ao roubo e fica omisso em relação ao crime de corrupção de menores. A discussão é, será que haverá arquivamento em relação ao crime de corrupção de menores? Resposta do STJ, resposta do STF, não. A investigação continua em relação à corrupção de menores. Surgindo indícios posteriores quanto a esta corrupção de menores, a denúncia poderá ser aditada para incluir esta nova infração penal. E aí, incluímos esta nova infração penal na medida do possível naquela ação penal instaurada para o roubo. Considerando que os crimes são conexos, o ideal é que haja a reunião dessas infrações penais para que sejam julgadas no mesmo processo. Se esse processo do roubo já estiver muito avançado, nada impede que haja uma ação penal autônoma para a apuração desta corrupção de menores. Então, para quem admite a figura do arquivamento implícito, haveria em relação a esta corrupção de menores o arquivamento do inquérito. Como o Supremo e o STJ não admitem, então, vamos ter a possibilidade de aditamento da denúncia para a inclusão desta corrupção de menores. Para quem admite o arquivamento implícito, quando há uma pluralidade de fatos no inquérito policial e o Ministério Público fica omisso em relação a algum deles, temos a figura do denominado arquivamento implícito objetivo do inquérito policial. E aí, para fechar, arquivamento implícito não é admitido pela jurisprudência do STF ou do STJ. Para esses tribunais superiores, todo o arquivamento de inquérito policial deve ser expresso. O arquivamento não pode ficar subentendido, ele tem que ser expresso, requerido pelo Ministério Público e com decisão judicial. É a figura do arquivamento implícito no processo penal brasileiro. Mas você não pode jamais confundir o arquivamento implícito com o arquivamento indireto. Esta é uma pergunta que comumente os alunos me fazem em sala de aula e é importante que você saiba fazer esta diferenciação. O que é um arquivamento implícito e o que é um arquivamento indireto do inquérito policial? Vinícius, o que é esse arquivamento indireto do inquérito policial? Acompanhe o que é o arquivamento indireto do inquérito policial. Quando nós iniciamos o tema inquérito, vimos que o Ministério Público, ao receber o inquérito, ele tem quatro alternativas. Quais são elas? Oferecimento da denúncia, requisição de novas diligências, requerer o arquivamento, requerer a declinação de competência. Vamos trabalhar com essa quarta alternativa, requerer a declinação de competência. Entende o Ministério Público que o crime não é de competência daquele juízo. O MP estadual, então, entende que o crime é de competência da Justiça Federal. E esse MP estadual pede ao juiz estadual que decline a competência para a Justiça Federal. Mas, o juiz estadual entende que a competência não é da Justiça Federal. Entende que a competência é da Justiça Estadual, enquanto o membro do MP estadual pediu a declinação da competência para a Justiça Federal. O que vai fazer esse juiz? O juiz estadual vai aplicar o artigo 28 do CPP e remeterá os autos do inquérito ao Procurador-Geral como se fosse um pedido de arquivamento. Então, haverá remessa dos autos ao Procurador-Geral, na forma do artigo 28 do CPP, por analogia, como se fosse um pedido de arquivamento. Então, o arquivamento indireto não é propriamente um arquivamento de inquérito policial. O arquivamento indireto nada mais é do que a aplicação do artigo 28 como se fosse um pedido de arquivamento por haver uma divergência entre o Ministério Público e o juiz acerca da competência para o julgamento daquela infração penal, com o membro do Ministério Público entendendo que a competência é de um juízo, e o juiz entendendo que a competência é de outro juízo, aplicando, portanto, a regra do artigo 28 do Código de Processo Penal. Compreendeu, portanto, a diferença, o que é um arquivamento implícito e o que é um arquivamento indireto. Então, isso é muito interessante. Muita gente tem dúvida acerca desta diferenciação. E já que estamos falando de inquérito policial e já falamos sobre os tópicos mais relevantes acerca do arquivamento do inquérito policial. Nós vamos encerrar a nossa aula com um tópico muito, muito importante que diz respeito a uma prisão já mencionada ao longo do nosso curso, que só ocorre no curso do inquérito policial. É a denominada prisão temporária, que está prevista na Lei 7960 de 89 e que só ocorre no âmbito do inquérito policial. Esta Lei 7960 de 89 é de suma relevância para o seu aprendizado. Ela só vai ocorrer no curso do inquérito e já já vamos tratar sobre ela depois da nossa segunda pergunta do nosso telespectador na aula de hoje. Vamos para esta segunda pergunta. Beatriz, esta possibilidade de arquivamento do inquérito pelo juiz de ofício, ela não está prevista na nossa lei e isso não é possível. Então, o juiz, para determinar o arquivamento do inquérito policial, ele vai precisar do requerimento do Ministério Público e isso é algo que está previsto no artigo 28 do CPP. Mas a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, existe uma situação muito parecida com o arquivamento, que não deixa de ser uma espécie de arquivamento, que é o denominado trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus. Esse trancamento decorre de um habeas corpus normalmente impetrado pelo advogado do indiciado ou até pelo próprio indiciado ou por terceira pessoa em favor dele, requerendo que aquele inquérito não continue em virtude de alguma ilegalidade, como, por exemplo, a instauração de inquérito por um fato atípico. Então, é natural que haja a impetração de um habeas corpus pelo advogado para que o tribunal aprecie esse habeas corpus. O tribunal, ou a depender da situação, o juiz, se a coação for praticada pelo próprio delegado de polícia. Nesse tipo de situação, a gente vai ter um habeas corpus impetrado para trancamento. E aí, o que se discute é o seguinte, considerando que o habeas corpus pode ser concedido de ofício pelo juiz, há quem entenda que, em se tratando de situação de manifesta ilegalidade no curso do inquérito, poderia, em tese, conceder o juiz um habeas corpus de ofício para esse trancamento do inquérito policial. Mas isso no caso de trancamento. O arquivamento com o qual estamos acostumados e que estamos falando aqui, que está previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal, esse não vai admitir que o juiz de ofício profira uma decisão. Então, não cabe arquivamento do inquérito policial pelo juiz de ofício. O juiz vai depender do requerimento do Ministério Público e só, então, poderá proferir uma decisão arquivando o inquérito policial. Muito bem. E é interessante ainda, em relação a essa pergunta da Beatriz, que quando o Ministério Público, ele requer o arquivamento de um inquérito, é permitido que o juiz proceda a esta decisão de arquivamento fazendo o que nós chamamos de fundamentação per-relacionem. O que é uma fundamentação per-relacionem? O juiz, diante da fundamentação já exposta pelo Ministério Público, ele pode simplesmente arquivar o inquérito concordando com aquilo que o Ministério Público disse, sem precisar repetir a mesma fundamentação. Então, se o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito e o juiz concorda com aquela fundamentação exposta pelo membro do MP, ele pode, na sua decisão, dizer que determina o arquivamento do inquérito policial pelos motivos já expostos pelo Ministério Público. Isto é, é uma decisão judicial, porém, não houve uma fundamentação própria do juiz. Ele utilizou uma fundamentação que foi exposta pelo membro do Ministério Público para poder determinar o arquivamento do inquérito policial. Então, voltando ao nosso tema prisão temporária, que é uma prisão que ocorre no curso do inquérito policial, temos que saber que esta prisão, prevista na Lei nº 7.960, de 1989, é uma prisão que só ocorrerá, segundo a lei, na fase de inquérito policial. Existe na doutrina, entendimento, como o de Renato Brasileiro, por exemplo, no sentido de que, se houver um outro procedimento investigatório, diferente do inquérito policial, poderia, sim, ser cabível a prisão temporária. Existe esse entendimento. Porém, na Lei nº 7.960, de 1989, vamos ter a previsão de prisão temporária somente na fase de inquérito. E aí, os senhores vejam o seguinte, a lei prevê que isso vai ser possível para o êxito das investigações no inquérito policial, isto é, quando esta prisão seja imprescindível para as investigações no curso do inquérito, ou quando houver problema em relação à identificação do indiciado, quando ele não fornecer residência, quando não tiver residência fixa, ou então não fornecer elementos suficientes para a sua identificação. Então, nesse caso, a gente permite a possibilidade de prisão temporária. Sendo que o inciso 3 do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária diz que, para a decretação desta prisão, tem que haver indícios de participação ou autoria do indiciado nos crimes que estão elencados na Lei nº 7.960, de 1989. E aí, quem vai poder pedir esta prisão temporária que vai ocorrer no curso do inquérito, sendo imprescindível para as investigações ou quando o indiciado não tem a residência fixa ou não possa ser identificado. Quem pede a prisão temporária é a autoridade policial ou o membro do Ministério Público. São as pessoas que, segundo o artigo 2º da Lei nº 7.960, de 1989, podem pedir a prisão temporária. E esta prisão temporária, ela é determinada pelo juiz. É o juiz quem determina a prisão temporária. quem decreta a prisão temporária. Agora, entenda o seguinte. Esta decretação que é feita pelo juiz não pode ser de ofício. A lei é muito clara no sentido de que a prisão temporária ela será decretada quando houver requerimento da autoridade policial ou a representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Então, havendo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, o juiz, então, decreta a prisão temporária que não pode ser decretada de ofício somente a requerimento. Vinícius, então, o juiz decreta a prisão temporária e qual é o prazo máximo previsto para que alguém possa ficar preso temporariamente? Existe um prazo máximo para isso? Esse prazo máximo é um prazo de cinco dias prorrogáveis por mais cinco em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, esta prisão temporária ocorrida no inquérito tem um prazo limitado pela própria lei de prisão temporária. Cinco dias prorrogáveis por mais cinco em caso de extrema e comprovada necessidade. E aí, sendo decretada a prisão temporária e o crime não sendo hediondo ou equiparado o prazo vai ser de cinco mais cinco. O indivíduo, então, fica preso esses cinco dias chegando próximo do quinto dia a autoridade policial ou membro do Ministério Público fazem um novo pedido ao juiz para a prorrogação desse prazo e aí, encerrando o prazo máximo desta prorrogação no caso dez dias, o responsável pela prisão ele deverá colocar o preso em liberdade. Se o preso estiver preso em delegacia, deve o delegado de polícia de imediato colocar este preso em liberdade independentemente da expedição de alvará de soltura pelo juiz. Não há necessidade de que o juiz profiram a decisão no sentido de se expedir alvará de soltura. Então, o delegado contando esse prazo isso já é suficiente para que a pessoa seja colocada em liberdade. Se for o diretor do presídio é a mesma coisa. Então, se o indivíduo estiver preso no presídio cabe ao diretor do presídio independentemente de alvará de soltura colocar esta pessoa em liberdade no caso de prisão temporária. Então, isso para crimes não é de ondos. Prazo da prisão temporária cinco dias prorrogáveis por mais cinco em caso de extrema e comprovada necessidade. E a lei prevê ainda que os presos em prisão temporária eles devem ficar separados dos demais presos. E temos que ter ainda em cada comarca ou circunscrição a atuação durante vinte e quatro horas dos membros do Ministério Público e dos membros do Poder Judiciário para a análise de pedidos de prisão temporária. O que sinceramente apesar da previsão legal é algo que é bastante inviável. A gente tem aí em relação a prisão temporária essa questão de pessoas vinte e quatro horas ali para analisar os pedidos de prisão temporária. E aí algo importantíssimo sendo o crime hediondo ou equiparado nós temos o prazo de trinta dias prorrogáveis por mais trinta em caso de extrema e comprovada necessidade. Então se o crime for hediondo ou equiparado o artigo segundo parágrafo quarto da lei oito mil e setenta e dois de noventa vai prever que o prazo para prisão temporária é um prazo de trinta dias prorrogáveis por mais trinta em caso de extrema e comprovada necessidade. é o que temos na lei sete nove meia zero de oitenta e nove combinada com a lei oito mil e setenta e dois de noventa artigo segundo parágrafo quarto. Lembrando a você o seguinte o entendimento majoritário na doutrina é no sentido de que todos os crimes previstos na lei de crimes hediondos admitem prisão temporária. E a crítica que se faz à prisão temporária não poderíamos deixar de lado essa crítica que parte da doutrina faz à prisão temporária. primeiro que a iniciativa veio de medida provisória o que já é bastante questionável em matéria penal mas existe uma outra questão como a crítica feita por Aurílio Lopes Júnior no sentido de que a prisão temporária nada mais é do que uma confissão da incompetência estatal quanto a realizar a investigação preliminar. Então se o Estado para realizar a investigação precisa prender alguém porque a prisão temporária ela tem esse viés de ser decretada para se garantir o êxito da investigação então isso demonstra que este Estado é um Estado que precisa prender para investigar porque não consegue investigar sem prender. Então primeiro prende para depois investigar em vez de primeiro investigar para depois prender. Esse é o grande problema que existe em relação a prisão temporária e aí algo que chama atenção é a possibilidade de que após o prazo da prisão temporária seja possível que o juiz emende a decretação de uma prisão preventiva então a pessoa pode de início ser presa temporariamente e após esse prazo da prisão temporária existir a decretação de uma prisão preventiva pelo juiz para que esta pessoa não seja colocada em liberdade ao final do prazo o entendimento da jurisprudência tem sido no sentido de que o juiz pode ao final do prazo da prisão temporária emendar com uma prisão preventiva então isso tem sido admitido pela jurisprudência acerca da prisão temporária que está prevista na lei 7960 de 89 então a prisão temporária ela precisa ser estudada no âmbito do inquérito policial porque ela só ocorre no âmbito do inquérito e é interessante dentre as modalidades de prisão cautelar esta é a única prisão que tem prazo máximo definido em lei porque as demais prisões cautelares existentes no processo penal brasileiro não tem prazo máximo previsto em lei mas esta previsão existe para prisão temporária tanto na lei 7960 de 89 quanto na lei 8072 de 90 sobre o inquérito policial é importante sabermos qual é o valor probatório do inquérito já vimos vários aspectos mas precisamos saber se o juiz ele pode tomar a sua decisão com base nos elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial qual é o valor probatório de um inquérito policial senhores vejam só no artigo 155 do código de processo penal existe um princípio denominado de princípio do livre convencimento motivado e este princípio exige que o juiz para formar a sua convicção forme a sua convicção com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa isto é forme a sua convicção com base na prova colhida sob o contraditório e a ampla defesa e esse artigo 155 do código de processo penal vai dizer que o juiz não pode de forma exclusiva com exclusividade formar a sua convicção com base nos elementos informativos do inquérito então essa é uma pergunta que vem à tona se o juiz poderia formar a sua convicção com base única exclusivamente em elementos informativos da fase de inquérito policial então nossa telespectadora nosso telespectador tem uma pergunta para fazer vamos ver qual é essa pergunta o ministério público pode arquivar inquérito de ofício Carolina isso também não é possível como regra o ministério público arquivar inquérito de ofício a gente tem na doutrina entendimento de que isso seria possível nos casos de ação penal originária nós teríamos inclusive na lei 8625 de 93 que rege o ministério público é a LOMP que rege o ministério público esta lei daria margem à possibilidade de que no caso de ação penal originária que envolva foro por prerrogativa de função que o ministério público poderia neste caso determinar o arquivamento do inquérito de ofício em virtude da desnecessidade de uma decisão judicial explico por que quando há foro por prerrogativa de função cabe ao procurador geral oferecer denúncia contra esta pessoa que supostamente praticou infração penal e aí se o procurador geral entender que é o caso de arquivamento não haveria necessidade de pedir isso ao juiz por que? porque se o juiz discordar não tem como aplicar o artigo 28 do CPP já que é o próprio procurador geral que está oferecendo a denúncia então o pedido dele de arquivamento já seria algo que vincularia o juiz então se ele vai pedir o arquivamento porque ele não quer denunciar e só ele pode denunciar porque ele é o procurador geral então nesse tipo de situação o juiz ficaria vinculado não haveria portanto necessidade de se pedir o arquivamento a este juiz então há quem entenda que pela regra do artigo 12 inciso 11 da lei 8625 de 93 seria possível sim que o ministério público arquivasse inquérito policial mas o supremo tem deixado claro o seguinte o supremo tem deixado claro que quando for situação de fundamento para o arquivamento do inquérito que faça coisa julgada material e nós já vimos quais são esses fundamentos que quando for esse tipo de situação fundamento que faça coisa julgada material haveria sim a necessidade mesmo no caso de ação penal originária de que o ministério público pedisse o arquivamento ao juiz no caso ao poder judiciário então nesse sentido tem sido o supremo tem decidido o supremo tribunal federal fez coisa julgada material é decisão que vai fazer coisa julgada material então precisa sim que o ministério público peça o arquivamento ao poder judiciário bacana muito bem então vamos retomar o que falávamos acerca do valor probatório do inquérito então poderia o juiz formar a sua convicção exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial o que diz o artigo 155 do cpp o juiz não pode formar a sua convicção exclusivamente com base nas provas colhidas no inquérito com base nos elementos informativos a doutrina mais moderna diz que sequer podemos chamar isso de prova então supondo que com base somente nos depoimentos colhidos no inquérito o juiz resolva condenar o réu o juiz não usou nada da ação penal para sua fundamentação somente aquilo que está no inquérito isso será possível a regra do artigo 155 do cpp é no sentido de que isso não é possível o juiz poderia no máximo fazer uma conjugação entre aquilo que está na ação penal e o que está no inquérito fazendo a conjugação o juiz poderia usar elementos do inquérito para formar a sua convicção desde que use algo que foi colhido no curso da ação penal esse é o entendimento que predomina Auríl Lopes Júnior tem um entendimento interessante no sentido de que o juiz não pode usar nada do inquérito para formar sua decisão final no sentido da condenação do réu porque como o inquérito não tem a garantia do contraditório e da ampla defesa o juiz não poderia usar esses elementos que estão no inquérito para formar a sua convicção isto violaria a própria Constituição Federal então Auríl Lopes Júnior propõe que ao ser recebida a denúncia o inquérito seja desentranhado do processo para que o juiz forme a sua convicção somente com base em provas colhidas sob o contraditório e a ampla defesa agora o artigo 155 diz o seguinte que sendo a prova uma prova cautelar uma prova não repetível ou uma prova antecipada o juiz pode sim formar a sua convicção exclusivamente com base em provas colhidas no inquérito Vinícius como assim provas cautelares e provas não repetíveis são via de regra provas técnicas eu explico a prova cautelar é aquela que precisa ser produzida com urgência sob pena de perecimento então a gente tem por exemplo uma busca e apreensão uma interceptação telefônica são provas cautelares por excelência a prova não repetível é aquela que é realizada num primeiro momento e não há viabilidade para sua repetição no curso da ação penal um exemplo seria o exame do bafômetro é uma prova que é repetida na fase de investigação mas não há viabilidade de repetição na fase de ação penal então essas provas de caráter técnico elas poderiam sim ser utilizadas exclusivamente pelo juiz porque embora o princípio do contraditório não incida no momento da colheita da prova haverá um contraditório que chamamos de diferido em que o princípio do contraditório ele vai incidir na fase de ação penal na fase de ação penal as partes terão a oportunidade de discutir aquela prova que foi colhida no curso do inquérito policial então esse contraditório de ferido admite que provas cautelares não repetivas ou provas antecipadas que as provas antecipadas também são provas colhidas sobre o contraditório como uma testemunha que está em estado terminal por exemplo e antes da ação se iniciar instaura-se uma audiência para ouvi-la com a presença da defesa com a presença do MP com a presença do juiz e até do próprio indiciado então nesse tipo de situação podemos ter provas colhidas no curso da investigação preliminar servindo exclusivamente para a formação da convicção do juiz encerramos então a nossa quinta aula nossa última aula acerca do inquérito policial ao longo da semana nós tivemos aí muitas discussões muitas explicações acerca do tema inquérito policial o meu desejo é que você tenha aproveitado bastante porque certamente se você é um profissional que atua na área criminal você vai precisar de muitos conceitos que nós vimos aqui se você vai fazer a sua prova da OAB também vai precisar e se você vai prestar concurso público aí é que a coisa cai pesado mesmo então muito prazer o meu nome é Vinícius Reis foi uma imensa honra estar aqui com vocês telespectadores do Saber Direito na TV Justiça muito obrigado por toda a sua atenção desejo tudo de bom para todos muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail pra gente saberdireito arroba stf ponto jus ponto br você também pode estudar pela internet acessão do site www.tvjustiça.jus.br e aí tchau tchau